Precisamos acabar com esse estado de coisas no país. É preciso intervenção nessas pessoas. Não pode acontecer isso. Uma pessoa aí com a família do shopping ser xingada por torcedor. Não tem cabimento. Eu estou indignado com o que vi. E não compro a briga desse torcedor. Não compro. Eu tô do lado do Braz nessa história aí. Em 50 dias, 50 dias, é a terceira vez que um personagem do futebol do Flamengo se envolve em cenas de pugilato. A primeira, no dia 29 de julho, em Belo Horizonte, quando o então preparador físico Pablo Fernandes dá um soco na cara do Pedro no vestiário. A segunda, na véspera do jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Grêmio pela semifinal, quando o Gerson quebra o nariz do Varela e o Uruguai aparece no dia seguinte naquela cena constrangedora em campo, com o olho rosto e o nariz quebrado. E agora, no dia 19 de setembro, ou seja, exato 50 dias depois, Marcos Braz se envolve numa treta, num shopping conhecido e bastante frequentado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ô, Berna, no relato, ele foi ofendido ao lado da filha, né? Por isso que ele reagiu. Eu sou contra a violência, mas também não sou a pessoa mais indicada pra falar que eu não daria um soco no cara desse se ele mexesse com alguém da minha família e com alguém do meu. Eu tô lá com o Sormani no shopping. O Sormani no Sormani no Sormani no Sormani no Sormani no Sormani no Sormani. Somos paz. Eu faço isso, faço incane pra você, pro Flavinho. Eu sou uma pessoa da paz, mas eu sei brigar. Inclusive, eu fui criado, eu joguei muita bola na rua. E eu não xingo ninguém, não brigo com ninguém. Agora, se quiser brigar, a gente briga. Agora, pô, o cara tá lá, isso é outra coisa. Ele deveria estar trabalhando no Flamengo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. O caso do vereador é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. E depois a gente vai... Nós estamos discutindo a agressão. A gente abre a janelinha depois, mas vamos falar da agressão. Exatamente. O cara tava com a família dele lá, com a filha. Pô, vai comprar não sei o quê, se é problema dele. E aí chega um cara e começa a xingar, a falar... Uma menina. Uma menina de crise. Eu sou contra a violência. Mas a gente tem que entender que as pessoas não têm sangue de barata, né? Então é isso daí. O futebol hoje tá uma coisa insuportável. Você não pode fazer nada. E pessoa pública não pode, né? O torcedor tem direito a tudo. Não tem. Não tem. Torcedor não tem direito de xingar ninguém no campo de futebol. Não tem direito de xingar ninguém. Você pode vai lá. Ofender moralmente uma pessoa, você não tem o direito. Não tem o direito. A cena do Breno Lopes ontem foi constrangedora. gravando um vídeo e pedindo desculpa do torcedor do Palmeiras. Aonde a gente tá vivendo, gente? Agora acontece um troço desse aí com o Marcos Braz. Ah, ele devia estar na... Isso é outra história. Ele devia estar na câmera. Isso é outra discussão. O que nós estamos discutindo é esse episódio. É esse episódio. Ninguém tem o direito de fazer o que esse torcedor do Flamengo fez com o Braz. Não tem. Não tem. Tem que se respeitar o ser humano. Ainda mais o ser humano que está ao lado de uma filha de uma menina de 15 anos de idade. Olha, eu realmente... Eu não compro briga de torcedor. Não compro briga de torcedor. Porque torcedor é tudo igual. Eles acham que tem o direito de fazer tudo o que eles quiserem. Tudo o que eles quiserem. Sair xingando todo mundo. Jornalista, dirigente, jogador de futebol, treinador. Tem o direito de fazer tudo. Não tem. Não tem. Torcedor tem que respeitar as pessoas para ser respeitado. O Breno Lopes simplesmente reagiu a um xingamento que ele vem suportando há anos dentro do Palmeiras. Há anos ele é xingado pelo torcedor do Palmeiras. Gente, chega uma hora que cansa, pô. Chega uma hora que cansa. O cara faz o gol, vai lá e reage. Precisamos acabar com esse estado de coisas no país. É preciso intervenção nessas pessoas. Não pode acontecer isso. Uma pessoa aí com a família do shopping ser xingada por torcedor. Não tem cabimento. Eu estou indignado com o que vi. E não compro a briga desse torcedor. Não compro. Eu estou do lado do Brás nessa história aí. Faz engane. Bom, pelas imagens o cara não ofendeu. É a palavra do Brás tentando explicar a reação dele. Como eu não conheço o Brás, não confio. Até que me prove o contrário. O senhor você conhece isso? Não. Eu estou vendo a imagem. Isso aí. Na imagem do cara, eu não acho que o cara tem que ficar indo atrás de ninguém em shopping. Mas pela imagem, ele não ofendeu. Estava lá falando... Faz assim como observação. Essa imagem foi gravada por um... eram três caras. Um deles gravou. Obviamente que o cara só vai gravar a parte que interessa. Ele não vai gravar o amigo xingando, né? Eu não falo sobre uma hipótese. Eu falo sobre um fato. O que eu tenho é um fato. No fato, o cara está xingando para o alto. Se um... Não, xingaram. Ele está... É, vai lá. Não, faz assim que... Vamos organizar... Vamos organizar as ideias. Vamos organizar as ideias. O rapaz que está lá no shopping center, ele se dirige ao Marcos Braz, obviamente ofendendo. Os relatos... Deixa eu só explicar aqui para a gente não confundir as coisas e também não sair... Os relatos dizem que ele se dirige ao Marcos Braz, não à filha. A filha estava... Sim. Eventualmente. Ele não está lá xingando a filha. Ah, sua filha do Marcos Braz. Não é isso? Espera aí, espera aí. Deixa eu falar. Ele está lá. Marcos Braz, seu otário. Marcos Braz, o Flamengo. Marcos Braz, 400 pau para ir no jogo. Ele está, o que a gente chama hoje em dia, de esculachando uma pessoa publicamente. Não, não, não. Ele não usou nenhuma palavra. A gente não viu. Não, mas se eu chegar aqui... Gente, pera aí. Pera aí, pera aí. Gente, ele começar a falar facicando e você não presta, você não presta... Pera aí, pera aí, pera aí. Eu conheço você. Você ia se levantar... Bom. Eu não estou defendendo o torcedor. Eu estou analisando uma hipótese. De jeito nenhum. Eu não estou analisando uma hipótese. Estou analisando o fato. Eu sou contra a agressão mas o cara está passando um ridículo em que ele está cobrando um dirigente sem nenhum tipo de palavreado ou ofensa. Mas está. Não é normal isso? Já falei o que eu não acho. Mas o cara não ofendeu. O dirigente tem que ser esperto. Pessoas públicas têm que ser espertas às vezes. Ele estava num ambiente privado que tem insegurança. Simplesmente chama a segurança e retira o cara. Em qualquer shopping isso acontece. Aí eu concordo com você. Eu acho que a reação... Eu acho que é o seguinte... Já começa. Olha, o cara estava ofendente. Sim, estava ofendente. Tem todos os relatos aqui. E a ofensa pode ser pequena ou pode ser grande. Ele pode chamar de filho da puta e ele pode chamar de otário que foi o que ele fez. O que eu acho é que ninguém deve esculachar ninguém em lugar público. Em restaurante, em avião. Eu, por exemplo, se eu encontrar a figura que vocês imaginam do que eu estou falando num avião eu vou sair do avião. Mas não vou me dirigir a essa pessoa publicamente porque eu acho que isso é uma falta de educação é uma deselegância, etc. Por outro lado eu acho que você tem toda a razão, a figura pública no caso o Marcos Braz eu não estou nem falando do fato de ele ser virador não, que como disse o senhor mas isso é outra história mas a figura pública sabe que está sujeito a isso ainda mais um cara como esse que é diretor Fala por mim então a reação a reação dele me parece desmedida pegar um foi ele eu segurança bater no cara e tal partir pra briga eu sou contra partir pra briga em qualquer situação então ele tem ele tem um segurança ele tem um segurança particular que está lá com ele a gente vê há os seguranças do shopping center ele pode simplesmente pedir pra chamar os seguranças do shopping center e não partir pra briga de rua no meio do shopping center eu acho isso eu acho isso absolutamente ridículo como eu acho ridículo o que o cara fez torcedor torcedor não tem o direito de ficar interpelando ninguém no meio da rua